Ministro, Tiago Labreca em direto para a Sporting TV. Ontem na conferência, a primeira pergunta e a primeira resposta foi muito sobre o ADEI. O Ministro reiterou completamente a confiança, disse que aqueles 20 minutos não traduziam tudo aquilo que se passou ao longo destes anos de Sporting. E hoje acho que se mostrou outra vez, acho que o ADEI soube agarrar a equipa nos momentos em que houve oportunidades da equipa do Santa Clara. Num jogo que parece-me a mim, quando o Sporting acelerou e quando conseguia acelerar no último terço, criava muitas dificuldades ao Santa Clara, mas a questão foi essa, às vezes acelerar ou não acelerar o jogo e essa clarividência. Passou por aqui um bocadinho desta leitura do jogo. E a última pergunta é sobre o GER, se foi ilusionado, se foi só gestão da equipa técnica. O GER, em relação ao GER, foi gestão. Ele está a voltar à competição, fez 45 minutos, hoje voltou a fazer 45. Quando sente ali alguma coisa, nós temos que o tirar. Não é muito bom porque estamos sempre numa substituição, mas temos que o fazer. Porque senão torna-se difícil ele voltar à competição. E a verdade é que demonstra muito a qualidade quando está em jogo. Portanto, precisamos de todos saudáveis. Do Neto, que também está a trabalhar para isso, o Pogra, etc. E temos que fazer esse trabalho conjugando uns com os outros. Em relação ao jogo, numa primeira parte, onde o Santa Clara é muito bem organizado, mas muito fechado, com uma linha de seis, depois de três médios. Nós tivemos a paciência até fazermos o golo. Tivemos outras oportunidades para fazer o golo. E fomos para o intervalo assim, sem deixar o Santa Clara fazer transições. Depois, na segunda parte, sabíamos que o Santa Clara ia arriscar. Quanto mais o jogo se mantivesse no 1-0, ia arriscar. E foi isso que aconteceu. Nós tivemos espaço depois nas costas para usar e não usámos. Baixámos a intensidade e perdemos muitos duelos. Todos os duelos eram do Santa Clara. E, portanto, o bom de hoje, acho que foi, sem dúvida, o resultado. E foi o Adam. Portanto, uma coisa também, dentro do mau jogo da equipa, deu-nos uma coisa a favor, que foi, o Adam voltou a demonstrar toda a sua capacidade. Não precisava de o fazer ao treinador e aos colegas, mas a toda a gente. Portanto, essas duas coisas foram as coisas boas hoje do jogo. Próximamente, está? Record. Carga-me nada do recorde. Eu pergunto, que vejo o seu semblante não tão feliz como seria de esperar por causa de uma vitória. O que é que sai daqui? O que é que fica na retina? É a vitória ou a forma como o Sport me parece que baixa a intensidade nestes minutos finais e depois acaba por levar o 2-1. Eu sei que não gosto de que a equipa sofra bolos, mas já tem sido uma alfa-fuega. O semblante é sempre daquilo que eles fazem. É um bocado manter sempre a mesma atitude perante o jogo dos meus jogadores. Quando nós perdemos, e já tivemos algumas derrotas este ano e mesmo no passado, o meu semblante nunca era de chatear, podia estar triste, mas sabia que eles deram o máximo. E hoje, se faltou-nos qualquer coisa, faltou-nos intensidade na segunda parte, baixámos a intensidade e eu acho que eles conseguem, acho que não, tenho a certeza que eles conseguem fazer melhor. Portanto, fica o resultado. Eu fico contente, obviamente, porque já jogámos outras vezes tão bem, com tantas oportunidades e não ganhámos, hoje aconteceu um bocadinho o contrário. Apesar de termos tido oportunidades para matar o jogo mais cedo, mas acho que o Mário, nesse aspecto, esteve melhor, manteve a equipa unida, enquanto o jogo teve um igual e depois, no fim, tentou marcar um golo que desse a volta ao jogo. Portanto, o semblante é, eu olho objetivamente para o jogo, obviamente, fico contente com a vitória, mas há muito trabalho pela frente e, portanto, como treinador do Sporting, que a exigência que este clube tem, eu não posso estar satisfeito com esta exibição, nem os jogadores estão, porque têm noção disso. Agora, amanhã é um novo dia, ganhámos, vamos preparar o jogo de outra forma e temos apenas mais erros dentro do jogo para apontar aos nossos jogadores, o que é bom para uma preparação. O que foi a acontecer, ao contrário do adversário, tinha muito menos limitações do ponto de vista de Toulangell, falou aí em erros que não seriam admissíveis a serem cometidos nesta fase pelo Sporting, isso que reflexão é que faz com que o governo tenha em relação à forma como está a dispor os jogadores em campo? Acima de tudo, a disposição, isso é, por vezes, é irrelevante, tem a ver com a atitude, porque nós controlámos bem o primeiro tempo, não deixámos o Santa Clara fazer quase um ataque à nossa baliza, controlámos bem, variámos a bola, por vezes mais rápido, outras vezes mais lento, porque pedia isso e eles entenderam bem. Agora, na segunda parte, não estivemos tão bem e a verdade é que o Santa Clara, mesmo dentro das limitações, sem centrais, sem o plantel todo à disposição e nós com os jogadores a voltar, o querer tem muita força e por isso é que fomos campeões na primeira época. Portanto, o futebol tem estas coisas, nem sempre os mais fortes ganham, nós temos que manter sempre no máximo, parabéns ao Santa Clara pela atitude que teve, parabéns também aos meus jogadores pela vitória, porque isto, volto a dizer, não muda nada do que eu sinto em relação a eles, obviamente que nós olhamos para o jogo e dizemos que o Sporting pode fazer mais e eu tenho que ser o primeiro a perceber isso, porque senão estávamos muito mal. mas, como já aconteceu, volto a dizer, muitas vezes que nós jogámos bem, demos tudo e fizemos várias oportunidades e numa oportunidade perdemos um jogo, desta vez tivemos um pouco a felicidade do jogo e parabéns aos meus jogadores pelo resultado, pela exibição, e não preciso dizer que podemos fazer mais e temos que fazer mais para atingir os nossos objetivos. É tudo? Tudo. Obrigado. Obrigado.